Para a linha! Para a linha! Vem! 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 Júlio não! Vamos tentar! Paralheu! Toca e passar! Paulinho pode abrir mais! A gente faz cima da linha lá. Vai tomar! Paulinho e Júlio. Jogada tá do lado direito. Júlio entra na linha dos volantes da basculação. Tão do lado esquerdo e o Paulinho roda com os dois juntos! Vai, vamos entonar agora o último Vai Paramos aqui, paramos aqui Não descemos mais Carrega pra cima dele E aí Aê 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 Calma, deixa eu jogar pra trás Vai mais um pouquinho, Diego Deixa eu jogar Vai fechando o meio Vai fechando o registro Vai fechando, Diego Vai fechando, Diego Olha pra trás Olha pra trás, não É isso aí, joga lá de força Mal do dor Mal do dor